Olá a todos, que a graça e a paz de Deus seja convosco. Vamos no texto bíblico hoje, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe que mais pessoas possam ter acesso aos conteúdos postados. Aperte o sino para receber todos os conteúdos postados no canal. O tema de hoje é o livro de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos diz. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? A Bíblia, que é a palavra de Deus, não é um livro de homens. O próprio Deus é o autor da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Ele usou homens guiados para que escrevesse o que Deus queria que escrevesse. Louvado seja Deus por sua palavra em nossas vidas. Essa palavra que nos ensina, que nos repreende, que nos corrige, que nos extrui. Ela é o alimento que nos sustenta todos os dias e momentos de nossas vidas. Devemos ser gratos ao Senhor pela sua palavra e também devemos dedicar nosso tempo para nos alimentarmos muito bem dessa palavra, que é a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude e que nós possamos alimentar-nos sempre da palavra do Senhor, que é a verdade, é a palavra que liberta, que transforma, que salva o pecador. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por me salvar. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que a Tua palavra nos ajuda em todos os momentos de nossas vidas. Todas as circunstâncias, a Sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. Ela nos ajuda em todos os momentos de nossas vidas, Pai. Ela tem resposta para todas as coisas de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.